Filhos de jogadores que são ou foram jogadores de futebol Mário de Souza Faria Filho foi revelado pelo Vasco da Gama e teve passagens por Brasiliense Joeng Kanazawa, Macaé, Maringá, Joinville, Novo Hamburgo e Casa, Blumenau E hoje ele é jogador do Atlético Catarinense Jogador hoje já está indo para 11 anos de carreira, está com 29 anos Mas não teve o sucesso que o pai Romário teve não Ele é atacante, fez 93 jogos até o momento e marcou apenas 6 gols na sua trajetória Em entrevista ele falou que já se acostumou com a comparação com o pai Porém falou que isso é algo que sempre o incomodou É, desde pequeno eu lido com essa pressão, com essa comparação Vão estar sempre comparando, sempre botando meu pai na história Se eu fizer um gol tem que fazer 3, se eu perdi meu pai faria E trouxe grande peso para a sua trajetória em campo